Olá, queridos alunos, hoje eu tenho imenso prazer de falar sobre dois assuntos importantíssimos. O primeiro é o Arduino 2.0, que tem dia a dia melhorado, estão na versão beta, mas eles estão avançando, estão avançando bem, eu achei que houve uma acelerada no trabalho da interface. E o outro assunto importantíssimo, que é o S32C3 RISC-V. Bom, muitos de vocês vão perguntar, mas afinal, Fernando, o que é o RISC-V? O RISC-V, o S32 tradicional sempre foi arquitetura tensílica, mas o mercado tem se voltado muito pra essa arquitetura aqui. Por exemplo, a ST tem muito chip e arquitetura ARM, e a RISC-V, ela está aparecendo aí como uma tendência. Vamos ver, a impressão que a gente tem é que muitos chips vão adotar essa arquitetura. Mas você não precisa ficar preocupado, porque o intuito desse vídeo aqui é mostrar que para o Arduino IDE, para você que programa em Arduino IDE, é transparente. Você não vai ver diferença, não vai ser diferente você programar um S32, que o núcleo dele é RISC-V, ou o núcleo dele é tensílica. Vai ser muito, a não ser que você programasse em assemble, ligagem de máquina, e não é o caso. Então, a maioria não faz isso. Hoje a gente não precisa mais fazer isso. E aí eu tirei uma foto bacaninha, porque vocês sabem que eu tenho um microestúdio, eu tenho um microestúdio para tirar foto de chip, e eu fiz esse microestúdio. Aliás, esse microestúdio que eu fiz aqui, ele foi de uma aula que eu fiz sobre controle de LED, né? Então, está cheio de LED em volta aqui, com o smartphone eu controlo tudo, é uma maravilha, sabe? Bom, e aí, aconteceu, deixa eu também fazer um agradecimento. Queria agradecer ao Ricardo da Expressif, né? Queria agradecer também ao João, um seguidor meu, que me conhece aí, pegou, me mandou. Olha, olha, eu fiquei com quatro, né? Mostrei três aqui. Mas eu fiquei com quatro. Dois ganhei da Expressif, dois eu ganhei desse meu seguidor, né? Ok? Então, obrigado aos dois aí. Chegou quase que ao mesmo tempo, assim. Bom, então, vamos lá. Bom, pessoal, o que vem a ser... Ah, mas daí tem um negócio, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, Larga de Miserê, e dê um joinha, dê um joinha já, né? E se você gosta de mim, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, o máximo de amigos que você puder, sabe? Porque o YouTube gosta que você compartilha, certo? Deixa um comentário aí se você acha que eu devo gravar mais vídeos sobre o Arduino 2.0, sobre S32. Escreve aí, tá? Vamos lá. Vamos lá, então. O objetivo dessa aula, pessoal, é apresentar o C3, né? Já chamo o cara de C3, já estou íntimo dele já. E configurar o Arduino IDE 2.0, instalar o Core da Expressif, o do Arduino 2.0, né? O Core 2.0 da Expressif, medir o consumo de corrente elétrica. Veja, tanto aqui quanto comparar a performance... É, veja, eu não fiz um teste rigoroso, tá? Se você quer teste rigoroso, fala lá com o Gustavo, lá do Instituto Eldorado, que eu gravei um vídeo com ele lá, né? Aí sim, os caras têm lá, eles vão virar o chip do avesso, tá? O Gustavo Levorino, né? Ele é lá da área de teste. Ele, o Mauro... Bom, então vamos lá. Mas pra eu não ficar só falando, então eu compilei o RISC-V, né? O C3. Eu já tinha trabalhado com o RISC-V, tá, pessoal? Já tinha. Põe aqui, ó. O Mike's Pai, ele é RISC-V, tá? Mike's do INU também é... O K210 também é RISC-V. Não é exatamente uma novidade pra mim. É compilar em RISC-V, né? Até porque, assim, eu não vejo, não tem... Eu acho que é bem transparente para o programador C, tá? Graças a Deus, né? Então vamos ao vídeo aí. Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal. Inicialmente, então, a gente precisa entrar aqui, ó. Pra instalar o Arduino 2.0, tá? No GitHub. Você vai entrar nesse endereço. E tem aqui essa versão Nightly aqui, que é a versão sempre do dia, né? 64 bits, né? E zip. Por que que eu falo pra vocês instalarem esse aqui? Porque ele fica sendo uma espécie de portable, tá? De maneira que ele não afeta outro Arduino que tiver instalado na sua máquina, tá? Inclusive, você pode ter mais de um desse daqui instalado. Bom, então, vamos lá, né? No primeiro passo aí. Se a gente... Eu já baixei, né? Eu já baixei esse cara. Eu entrei lá na pasta, baixei ele, né? Então, tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ele tem 240 MB, mais ou menos. E aconselho sempre vocês a usar o WinRar, tá? Porque, ó, ele é muito rápido. Então, por exemplo, o que que eu fiz aqui? Aqui, ó, ele tem toda a árvore. Tem o executável do Arduino aqui. Tem os recursos e tal. Então, o ambiente todo do Arduino IDEA 2.0 fica, assim, numa árvore. Aí, o que que eu faço, pessoal? Eu já fiz aqui, né? Criei um diretório temp 2.0 e copiei ele tudo aqui pra dentro. Ok? Então, deixa eu apagar aqui. Copiei ele pra cá, tal. Aí, o que que eu fiz? Você entra, você não tem um ícone pra entrar. Então, você... Aqui eu tenho uma pasta dentro da minha área de trabalho, ó. Que chama Speedtest Expressif, né? E temp 2.0. Aqui tá o Arduino 2.0, certo? Bom, eu já tô com ele executando. Então, na verdade, você vai clicar Arduino, né? Esse ponto é Z duas vezes. Você vai executar, né? Então, é esse cara aqui. E aí, eu quero chamar a atenção pra seguinte situação. Quando você... Eu já até abri aqui um programinha que chama o Scan, né? É o Wi-Fi Scan.ino, né? Que eu utilizei para fazer um teste. Até pra poder medir a corrente do SPT2-C3, né? E aqui, pessoal, é o seguinte. Quando você vem aqui, você clica aqui, ó. Esse chip, e você procura por SPT2. Você vai achar. Se você achar, você vem e dá uninstall. No meu caso aqui, não tem, né? Bom. Mas você não pode... Isso é importante, tá? Você não pode instalar o Core 2.0 no Arduino 2.0 Em cima de uma biblioteca já antiga. No caso aqui, eu já deletei, né? Então... E aí, eu vou falar assim. Como é que a gente baixa a Lib 2.0, né? Então, primeira coisa, né? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar o meu PowerPoint, né? E aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Nesse endereço aqui, você tem o Core Arduino 2.0. Que tá na versão Alpha, né? Eles tão testando ainda e tal. Mas, eu tenho compilado várias coisas com esse 2.0 aqui. O Core 2.0 tem funcionado, tá? Tem funcionado bem. Note que eu nem terminei o PowerPoint aqui ainda, né? Tem uns pedacinhos aqui. Mas, enfim. Já serve pra você. Tem que entrar nesse endereço, né? E aqui nesse endereço, pessoal. Vocês têm o JSON, ó. Esse endereço JSON aqui. Tá vendo? Você dá lá. Você copia ele. Certo? Copia o JSON. E aí, você vem no File. Preferências, né? Aqui, pessoal. Eu vou clicar, né? E nesse meu Arduino aqui. Eu já coloquei, ó. Você tá vendo aqui esse JSON aqui, ó. Esse cara é o que baixa o Core 2.0. Esse aqui é pra instalar o i266. Esse aqui é pra instalar o Core anterior, né? Core 1.0. Esse aqui é o JSON pra instalar o Core do STM32. Que eu não tô mexendo agora. Mas tá aqui já. Então, dentro dessa lista de URLs, é onde ele vai encontrar cada placa, né? Tá certo? Então, já tá aqui dentro. Perfeito. Me serve que eu gosto de deixar, assim, ó. O verbose ligado, né? Porque, inclusive, vou mostrar pra vocês compilando, né? Então, é interessante. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vamos digitar aqui. Você digita lá, assim, ó. ESP32, né? Qual são as boards que tem. E vai aparecer aqui, ó. Por quê? Porque agora ele tem lá. Quando você clica aqui, ó. Você percebe? Tem a versão 1.0. Porque o Core do S32, ele já tá estável, tá? Então, veja que ele já passou da versão 1 já, né? E agora, a Expressifis aqui foi feita pelo próprio fabricante do chip, né? Tá com a 2.0 Alpha 1, ok? Então, vamos lá. Escolhi e vou dar install aqui. Daí ele começa o processo aqui, ó. Ele começa o processo de instalação, tá? Não tem problema, tá? Você pode manter o código fonte aberto aqui. Não tem problema nenhum. É, se você assistiu o meu outro vídeo de Arduino 2.0, então, você sabe que esse cara aqui, ele é 99% Visual Studio Code, né? E o Visual Studio Code, por sua vez, né? Vamos dizer assim, é 90% Eclipse Téia. Então, é... Cada, vamos dizer assim, iniciativa já constrói baseado em uma lib, né? Veja que tá instalando, tá? Até deve estar no cache, porque é a segunda vez que eu me instalo aqui. Eu tinha deletado pra poder fazer o vídeo. Mas ele tá... Ó, o Verbose tá ligado. Então, ele vai mostrando aqui tudo que ele tá instalando, né? O 2.0 Alpha aqui, tá ligado. E ele tá baixando esse cara agora, né? Tá vendo? Ok, ó. Acabou de baixar, certo? Acabou de baixar. Bom, vamos lá. Agora, é... A mesma lógica do Arduino 1.8, né? Eu preciso aqui escolher a placa, ó. Eu tenho que dar um Select Board. E ele tem tudo aqui, né? Quer ver, ó. Eu vou tirar aqui, tá? Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tem um monte de placa que já vem aqui, tá? Só que agora eu tenho, né? Eu tenho... Eu quero, no caso aqui, eu já espetei o C3, ó. C3, pera aí. C3, aí já aparece DevModule aqui pra mim, né? Eu vou escolher ele, né? Escolho ele. E... É... Eu vou dar uma olhada. Eu tenho um aplicativo que eu gosto muito, viu? Que é esse cara aqui, o USB de Viewer, né? E aí ele tava falando assim, ó. Eu já vejo o chip, CP2102, né? O chip dele. E aí eu falo, ok. Com 10. É esse cara aqui que tá na com 10. Beleza. Tá na com 10. Eu venho aqui e dou um ok. Certo? Perfeito. Agora eu vou compilar. Bom, pessoal, o que faz esse programinha Wi-Fi Scan? Se não me engano, em algum vídeo meu eu já mostrei ele, tá? Ele nada mais faz do que ver quais são as redes que estão nas redes locais, os SSIDs, e imprimem aqui pra você ver. Inclusive com a força do sinal, né? Com os dB que ele tá lá. E eu fiz isso, eu mudei o original aqui, é 5.000, né? Eu coloquei 500 milissegundos aqui, porque pra ele ficar no loop, né? Rápido. E com isso ficar tentando gastar o máximo de energia do rádio, né? Do Wi-Fi, que é pra eu medir o consumo de corrente dele em uma situação que ele tá fazendo o uso do Wi-Fi, certo? Não é um teste, pessoas aqui não é um teste rigoroso, não. Mas é mais pra mostrar pra vocês aqui como é que faz o contexto. Vamos compilar esse cara aqui? Vamos lá. Vamos compilar ele. Vamos lá. Tá compilando, tá em modo verboso, ó. Tá vendo? Ó, verbose mode, né? Tá? E aí, você vai ver aqui, né? GCC, RISC-V32. Ou seja, ele tá utilizando o gerador de código do RISC-V. O compilador é o mesmo, mas o gerador de código é diferente. Rapaz, seria legal, né? Um dia entrar nesse detalhe. Mas é um detalhe realmente de escovação de bit, né? Não sei se seria o caso. Mas é uma coisa bonita. Bom, você tá vendo aí que tá compilando. O que eu posso falar, pessoal? Eu tive uma impressão, tá? Eu tive já uma impressão de que o Arduino 2.0, ele compila mais rápido, tá? Ele compila mais rápido e... Quando ele compila até pela segunda vez, ele compila mais rápido ainda. Porque ele já tem algumas coisas pré-compiladas nele, tá? Você vê aí, ó, que o... O output aqui, na tela dele, tá neurótico aqui, né? Tá fazendo Deus e o mundo. Ó, pá. Pum. Deu certo. Acabou. Tá vendo? Fez o upload. E aí, agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir aqui o monitor serial. Tá vendo? Monitor serial. Opa, cadê o monitor serial? Que tem que aparecer aqui. Monitor serial. Aqui, ó. Monitor serial. Deixa eu ver se a velocidade tá certa. Tá certa. Aqui, ó. Eu tenho três repetidoras aqui. Aí tem os vizinhos, né? Ó, estão longe, né? Ó, 92 dB, 83 dB. Estão longe, mas... Tá do outro lado da rua, mas aparece aqui, né? Então... Aqui, ó. Tá funcionando, tá vendo? Então, aqui, ESP32-C3, RISC-V, compilado, funcionando aí pra vocês verem, certo? Não é um processo... Eu, pessoal, assim... O que que eu tô imaginando, assim? Que em breve eu só vou usar esse Arduino 2.0, tá? Tem melhorado bastante. Eu tenho acompanhado. Esses dias eu tô meio neurótico com o 2.0. Todo dia eu baixo pra ver se eles fizeram plot serial e tudo. Até vou lançar um plot serial meu, tá? Mas, enfim, pessoal, você vê? Bonitinho, né? Compila o C3. Detalhe, tá? Vamos mostrar aqui. E ele não tem só o C3, não, tá? Vamos aproveitar o ensejo, ó. Ele tem também o S2, ó. Quer ver? ESP32. Aqui, ó. Olha só. ESP32-S2. Ele já tem. O ESP32-S2, ele tem uma curiosidade até. Ele tem uma parte dele que é RISC-V, né? Mas, enfim, o que que fica dessa lição aqui, desse negócio da compilação? É que, veja, é totalmente transparente pra você. Você programa em C, você não tem que saber se a instrução é RISC-V ou se ele é da tensílica. Você compila e dá certo. Ok? Então, vamos voltar pra aula lá. Agora que você já viu o vídeo, né? Ah, um jabá, né? Seja membro, ajude o Fernando K. Vai, larga de miséria. Aqui, ó. Tem umas engrenagens aqui em cima, aqui, agora, né? Mas clica lá que você tem lá todos os componentes que eu uso, né? Eu deixo nesse link. E você também pode se tornar membro. Se tornando membro, você ajuda muito o canal, certo? Tem os componentes todos aqui. Inclusive, eu vou deixar o link dos componentes que eu usei, tá? Pra você comprar eles, bem barato. Seja membro. Aí, pra ser membro, você vem aqui, ó. Clica nesse botãozinho aqui, seja membro, tá? E se você tiver no smartphone, vai ter um seja membro aqui. E... E você vai me ajudar bastante a manter o canal, ok? Bom, vamos lá. Ok. Agora, temos aqui o diagrama do que tem dentro do chip, né? O que tem dentro desse soque aqui? Que coisa interessante, né? Ele, né? O S32C3. Ele tem Wi-Fi e ele tem Bluetooth. Primeira coisa, assim, isso eu acho que destaque. Eu tenho que falar. É o BLE 5.0. Então, é um Bluetooth moderno, tá? É muito legal. Então, se você quer um Bluetooth 5.0, esse é um cara interessante pra você utilizar, certo? Tem várias coisas que não daria pra eu falar hoje. Mas, ó, essa USB serial JTAG aqui, cara, isso é importante que você nem imagina. E esse cara aqui, que é... Ele, na verdade, é o seguinte. O S32, né? Aquele que tem sílica lá, tradicional. O W-Rum, o W-Rover, ele tem dois núcleos. Esse cara aqui, ele tem um núcleo só. Mas daí você vai falar, mas, Fernando, o específico tá andando pra trás? Não, não se trata disso. Se trata o seguinte. Veja, pra você reduzir o consumo do chip, você não pode ter tanta coisa nele, né? E a Expressif, eu aqui entendi o seguinte, tá? Depois vocês vão ver no teste de performance. Uma vez, eu até vi o Pedro Minatel da Expressif também falando que meio que o C3, ele fica entre o S32, né? W-Rum, W-Rover lá, e o 8266. Então, assim, os caras não fizeram esse chip pra bater no S32 tensílica, tá? E também tem gente que já fica com medo. Ah, mas então vão tirar o 8266. Não vai tirar, não vai tirar, tá? Por que não vai tirar? Eu vi, eu li, tá? Daí isso eu li. No site da Expressif, eles têm um commitment. Eles têm um compromisso de 12 anos, ok? Então, não acredito. Eu vi o site da ST Microelectronics, né? ST Microelectronics, que é um site suíço, que é o site, né? Uma empresa suíça, italiana, né? Que fabrica muito chip, Army. Eles têm compromisso lá. Tem vários chips lá. Olha, eu tenho compromisso de 10 anos, eu vou fabricar esse cara por 10 anos. Então, você que tem um produto que usa esse chip, você pode ficar tranquilo esse tempo, né? Depois, lógico, que vai chegando próximo esse tempo, você tem que remodelar, às vezes, o seu produto. Mas eles sabem que eles têm um compromisso com o cliente, tá? Eu até estou fazendo uma propaganda aqui para a Expressif, né? Mas eu li lá e não acredito que eles iam colocar isso no site se não fosse fato, né? Ok? Então, pessoal, me chamou a atenção essas coisas aqui. Você vê que o módulo JTAG está aqui. Em termos de periférico, ele é muito bom. Ele tem vários periféricos que são importantes, né? Outro dia, lá no som, não usei I2S, né? SPI, I2C, a gente usa direto, né? Enfim, ele tem tudo que é importante. Aí, como é que eles fizeram esse chip gastar menos energia? Primeiro, tirando um core, tá? Então, assim, não foi que eles estão andando para trás, não, gente. Eles estão criando um produto para gastar menos energia, ok? Então, fica claro isso, né? E aí, esse 32-bit em RISC-FIRE aqui, ele é um single core que ele roda a 160 MHz, ok? E aí, se você reduz o clock, sempre é que, lógico, você pode também no 32W-ROM ou W-Rover, você consegue também reduzir o clock, tá? Mas aqui, de cara, eles já colocam o máximo a 160, tá? Eu não sei até por que coloca up e 160, não sei. Ele estava lá, mas não é up, é 160 MHz. Mas diminui o consumo. Gente, eu vou falar assim, 380K de ROM e 400K de S-RAM, cara, está muito bom, né? Você vê o Arduino Uno, gente, ó, de 400. O Arduino, sabe quanto que ele tem? Tem 2K aqui, tem 400K. Entendeu? Tem 200 vezes maior que o Arduino Uno. Então, quer dizer, está bom, né? Está bom. Rapaz. Eu vou te contar, viu? Estou fazendo muita propaganda, né? Com o Expressif aqui. Estou defendendo o Expressif. Dá-se falar mal do Expressif, meu Deus. Estou brincando, gente. Eu tenho que falar de todas as tecnologias que eu vejo, né? O meu canal acabou ficando mais conhecido por conta de IoT, mas eu mexo, como vocês sabem, que eu gosto muito de máquinas CNC, né? Bom, vamos lá. Ele tem 22, né? GPIOs programáveis aqui. Tem 3 SPI, 2 UART, 1 I2C, 1 I2S. E aí, mais... Ó, a DCs, ele não tem muito, mas é de 12 bits também, né? Ele tem um sensor de temperatura, ele tem timer. Ou seja, ele tem tudo que é necessário para você desenvolver um produto legal com ele. Entendeu? Certo? Então, nesse sentido aqui, eu acho que ele é... Realmente, ele é acima... Depois vocês vão ver na performance, tá? Ele é acima do 8266, tá? E o 8266, eu não acredito que vai acabar, não, tá? Ele não acaba. Tem muita gente usando esse... Eu tenho uma fonte... Rapaz, inclusive a fonte que eu vou usar aí, depois eu vou deixar o link dessa fonte, que ela é maravilhosa. É... Vou dar uma olhada aí na fonte Hayden. É... Eu gosto... Eu tenho duas. Eu tenho de 6A e 12A. Ela tem gráfico de corrente bacaninha, que eu usei ele, sabe? Gente, aqui é uma comparação, né? Então, esse cara tem dois núcleos. Tem sílica, né? LX, LX6. E esse cara tem um núcleo. Esse cara roda 240 MHz. Esse cara aqui roda 160. Lógico, ele tem Bluetooth BLE aqui. Esse cara é Bluetooth... O Bluetooth dele é 4.2, né? Bom, é lógico. Esse é um chip que tem mais I.O., que tem mais tamanho. Mas também gasta mais. Então, sim. É... Você tem que medir o que você precisa. Olha, você tem uma aplicação que não pode consumir outra corrente. Precisa guardar a bateria. Né? Lógico que esse cara entra em Sleep Mode. Os dois também. Mas, às vezes, tá. Em modo de operação, você vai ver. Quando você liga o chip, cara, ele tem um picozinho. Interessante isso. Sabe? Interessante que eu vi. Eu tô pra fazer um medidor de corrente gráfico pra ter mais acurácia nessa medida, tá? Eu tô pra fazer isso aí. Gente, eu não quero muito entrar na arquitetura. Mas, você vê, ó. Todos os I.O.s aqui, praticamente presente aqui, né? Isso aqui me chamou muita atenção. J-Tag, J-Tag. Isso aqui me chamou muita atenção. Eu acho que isso aqui vai começar a ser o futuro de muitos chips. Já facilitar o debug, a depuração, tá? Mas, ai, vamos lá. Então, assim, você... Aqui, né? Tem que ver que aqui é a single-core, que é a dual-core. Rapaz, olha, você imagina... Você tem noção da revolução que foi o S32? Vocês têm noção? No preço que ele é. Tem Bluetooth? Tem Wi-Fi? Tem dois núcleos, já, 240. Veja, pra você ter um poder de processamento desse aqui com ST, com STM, cara, você tem que gastar dinheiro, bicho. E esse cara faz o trabalho, hein? É de se admirar, viu? Outro dia, outro dia, eu tava discutindo com o pessoal aí, trocando a ideia. Ah, os caras aí, será que vão copiar esse chip? Específico, não vão copiar? Olha, eu falo um negócio, né? Copiar essa parte aqui é chato, hein? É chato. Essa parte... Ó, copiar essa parte... Porque isso aqui é licenciado, né? Esse núcleo aqui é licenciado. Ele não pertence a... Isso aqui paga IP, né? Propriedade intelectual. Esse aqui não paga propriedade intelectual. Ai, quase que eu esqueço de falar isso, hein? Quase. Ah, Fernando, por que RISC-5? Por que muita gente tá querendo fazer núcleo com essa tecnologia RISC-5? Por um motivo que é simples, né? É... É open. É hardware open. Certo? É... Eu nunca me esqueço. Uma vez que eu queria usar um barramento, acho que era da Texas, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A hora que eu fui ver o valor da propriedade intelectual, só pra começar a usar o barramento, eu assustei. Assustei. Então, você tem que pagar royalties, assim, o negócio é pesado, cara. É pesado. Então, eu acredito que o preço, o preço possa... Eu não sei se vai cair muito, mas eles podem lançar chips baratos, né? E com muita flexibilidade, muita potência daqui pra frente, tá? A gente vai ter que ver como é que isso se comporta ao longo do tempo, ok? Vamos lá. Aqui eu fiz uma comparação. Esse aqui é o... Esse cara, ele é o C3, né? O módulo da Specific, que ela me mandou, o Ricardo me mandou lá. Esse daqui é um W-Rover, né? Então, você vê que é um módulozinho bem compacto, olha só. Bem compacto. Se não me engano, a Itinker tá vendendo esse módulozinho aqui, lá no AliExpress, a R$16, tá? Reais. E aí, eu achei um cara parecido com esse, só que é W-Rom, a R$20,00 lá no Ali. Vou deixar o link aqui. Vou deixar o link pra você não perder essa, tá? Só que eu falo, compensa comprar de R$10,00, de R$20,00. Por quê? Porque o frete custa R$25,00, mas se você comprar R$20,00, não muda. Vai de R$26,00 pra R$27,00 o frete. Então, assim, eu compro. Normalmente, eu compro de R$20,00, eu compro de R$10,00, eu compro de R$15,00, eu compro, assim, de lote, né? Certo. Até porque tem meus alunos lá que queimam. Mas, de vez em quando, gosta de queimar algum chip, né? Bom, pessoal, é lógico, esse módulo aqui, ele tá vendendo aqui no AliExpress, tá o link aqui, né? Vou deixar aí também, aqui na descrição do vídeo também. Esse, o módulo é um pouquinho mais caro, agora no começo ele é um pouquinho mais caro, que é novidade. Mas, assim, o pessoal faz referência que vão vender o módulo aí em torno de R$4,00 a menos de R$4,00, tá? Eu acho que menos, eu acho que vai dar menos de R$4,00, né? Mas, pra você desenvolver e ir aprendendo a mexer com ele, você comprar um módulozinho desse, ou dois, né? De preferência, dois, porque às vezes você queima um sem querer. Pô, outro dia eu tava com a estática lascada, rapaz. Eu queimei um chip aí de bobeira, sabe? E ainda mais na minha terra, aqui é muito seco, né? Então a estática aqui é terrível, você tem que tomar cuidado com a estática, hein? Bom, pessoal, então aqui R$16,00 envio pro Brasil, mas eu já comprei aqui, tá? E é possível, sim, você adquirir. Aqui é uma dica, né? Esse aqui é o W-ROM, rapaz, mas ele tá muito barato, R$22,00. O frete tá R$25,00, mas eu coloquei R$10,00, ele não aumentou o frete. Então eu já comprei desse jeito, tá? Aconselho muito, vai dar R$200,00, R$220,00, mais R$25,00 de frete. Cara, compra R$10,00, junta aí, 3, 4, amigo, compra, entendeu? Aí já encha o balai, porque esse chip tá muito barato. Esse cara é muito poderoso pelo que ele custa, você tá entendendo? Então, assim, cara, o mérito da Expressif é grande aqui, né? Você vê? Putz, os caras vão pensar que eu... Gente, deixa eu explicar o negócio. Eu não trabalho pra Expressif, hein? Não trabalho. Não trabalho, não. Eu gosto dela, mas não trabalho com ela. Aqui, ó, o fórum fernandok.com é importante, porque eu não tenho tempo de responder, pessoal. Às vezes, vez por outra, eu respondo algum e-mail, mas não dá. Eu tento responder, mas veja só, são quase 75, 76 mil seguidores só lá no meu, aqui no meu canal no YouTube. Lá no blog, eu tenho mais seguidor. Eu tenho mais seguidor no meu blog do que no YouTube. No meu blog deve estar dando aí algum ator de 150 mil seguidores, então os caras me mandam e-mail perguntando coisas. Quando eu consigo, respondo. Quando eu não consigo, fica sem responder, né? Pode escrever. Pessoal, quer escrever? Pode continuar a escrever, tá? Eu não desfaço. Às vezes, eu respondo. Eu juro que eu queria responder mais. Eu queria. No começo, eu conseguia responder mais. Eu fui aumentando o número de seguidor. Eu fui imaginando esses caras que têm 500 mil, 1 milhão. Aí, não responde mais nada, né? Aí, já não responde mais nada. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, pessoal, Instagram, Telegram. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Amanhã mesmo, eu vou soltar uma coisa no Instagram. Isso aqui é o que eu falei no vídeo, né? O que eu falei no vídeo, eu vou passar rápido aqui. Esse cara aqui, todo dia eu baixo ele. Todo dia eu baixo. Eu vejo que tem uma novidade nele aqui. Tô seguindo ele, né? Aqui, ó. O próprio Core da Expressif. Eu, até um tempo atrás, eu achava assim. Cara, você acha que a Expressif não gosta do Arduino, né? Não gosta. Porque, pá. Eu vi que no começo do 8266, eles não fizeram o Core. Deixaram pra comunidade. E eu vou até... Vou dizer o seguinte, né? Ah, bom, já trabalhei pra empresa americana que fazia chip e tal. Então, o que que eu penso disso aí? Eu não deixaria só na mão da comunidade. Entendeu? Imagina que o Fernando Caia fala do que é de chip. Por que que eu não deixaria na comunidade? Porque se dá um pau numa biblioteca, o cara põe a culpa no chip, cara. Entendeu? E eu já vivi isso. Então, assim. Ah, o chip não funciona. Cara, não é que o chip não funciona. O cara pegou a Lib lá, que tá dando pau. Então, eu percebo isso na ST, microeletrônica também. A ST, a ST tá fazendo todos os cores pro Arduino, né? A STM, eles têm lá a STM do hino, né? Então, a ST tá fazendo também, igual a Expressif. Por quê? Se você larga a comunidade, de repente os caras dão uma arrabiada e fazem uma Lib que não tá rodando legal. É complicado. E outra coisa, pessoal, que você fazer o core do S32, pegar o IDF e portar pro Arduino, não é um trabalho monstruoso, não. Por quê? Ele tá fazendo só encapsulamento de chamada, cara. Você entendeu? Você não tá reescrevendo. Por exemplo, você vai lá, você vai chamar uma função de PWM, você não tá reescrevendo. Uma outra coisa que foi reescrito, tá? Mas é 99% do core do Arduino é chamada das Libs da IDF, cara. E IDF é assim, IDF é ser puro, né? O Arduino já é um pouco mais de C++, já é mais uma mistura, né? Entendeu? Vamos lá. Ah, rapaz, hoje já tá tarde e eu tô ficando cansado. Ó, teste de consumo de corrente. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o Wi-Fi Scan, né? Aqui, ó, tem o comecinho dele aqui e tal. Isso aqui é um truque, tá? Da desconect aí. Eu já falei disso, mas não vou falar disso agora, né? Porque não vai dar tempo. Então, tudo isso aqui faz parte do Wi-Fi Scan, só que ao invés de 5 segundos, né? De ficar lendo a rede a cada 5 segundos, eu fiz a cada 500 milissegundos, que é pra ficar um pouco mais rápido, pra poder ter mais consumo de rádio, né? Não é um teste rigoroso, entendeu? Não quero que vocês entendam que isso aqui é um teste hiper rigoroso. Porque fazer teste rigoroso você tem que fazer em laboratório, tá? Ambiente muito controlado. Mas, mas dá pra ter noção, dá, dá, dá pra ter noção, sim, entendeu? Então, vamos lá, vamos ver o consumo de corrente. Ah, esse cara, ó, eu vou, esse aqui é o RD, é o Raiden, né? É RD 6006, de 6A, é uma teteia de fonte, tem essa fonte, adoro essa fonte. Olha que bonito, né? Ela tem gráfico de corrente, legal isso, né? Aí eu fiz assim, eu coloquei o Wi-Fi Scan no W-Rover, depois comparei com o W-Rover, não, não, foi no W-ROM mesmo, eu coloquei no W-ROM, no W-ROM. E depois eu fiz o mesmo programa, daí eu ia lá e trocava o USB de um pro outro, né? Então, assim, aqui, ó, é o, peraí, o W-ROM, não, não, é o contrário, tá? Peraí, esse aqui, ó, ah, tá, esse aqui, ó, é quando a corrente tá aqui, não é esse aqui não, quando a corrente tá mais alta aqui, ela fica a 138 miliampere. Bom, não precisa falar, né, esse cara aqui, esse cara tem dois núcleos, ele é o S32 tradicional, né, meu? Então, o cara gasta mais, né? E aqui é o S32C3. Uma coisa curiosa, quando você liga, dá um pico de consumo aqui, ó, tá? Existe aqui, ó, você quer ver? Existe, é muito pequenos pontinhos aqui, ó, mas é, depois se eu fizer meu instrumento eu vou melhorar isso aqui, tá? Eu vou conseguir ver a variação de corrente com mais precisão. Mas já dá pra ver bem, ó, dá zero, aqui dá 86 miliampere contra 138, né? Então, por que que o gráfico ficou assim, né? Ó, tem esse gráfico, porque tava no, tava no C3, eu passei pro W-ROM, depois eu passei pro C3 de novo, entendeu? Fui trocando, assim, pra ver quanta corrente consumia. O teste simplesinho, tá? Me perdoa, o teste simples, né, não tem nada aqui, mas já dá pra ter uma noção, ok? Dá pra ter uma noção já. Bom, ah, e outra, vou deixar aqui o link se você quiser comprar essa fonte, hein? Olha que útil, é útil, né? Eu adoro essa fonte aqui, hein? Eu tenho duas delas. Na verdade, eu não comprei essas fontes, não. A Banggood me deu. A Banggood me deu. E me deu as duas, né? E aqui na pandemia, eles me equiparam, entendeu? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, esse, esse programinha, foi um programinha que eu fiz pra testar performance de chip, usando as features mais comuns, que é capacidade de loop, mexer com um chip inteiro long, entendeu? São coisas assim, ó, tá vendo? Sair long, contador de interação, fazer o pino mudar de estado. Então, coisas assim, bem triviais que qualquer chip faz. Eu não fiquei aqui medindo operação de double, float. Não, não foi esse o intento. Falei, não, vamos ver a performance nas coisas básicas, né? E aqui, põe um vídeo aqui, ó, põe um vídeo aqui do... Eu tenho um vídeo onde eu falo de performance. E eu usei esse programinha aqui, o programinha é bem simplesinho, tá? Vamos, depois você assiste ele lá, que eu explico o código fonte lá legalzinho, tá bom? Bom, vamos lá, vamos lá. Continuação, né? E a explicação aqui, né? E aqui, pessoal, o teste de performance, é o resultado, né? Ó, o W1, né? Ele executou as mil interações, ele piscou lá o pino 900 mil vezes e ele levou 171 milissegundos. O C3, ele é mais lento. Lembra que eu tinha falado pra você que ele é mais lento, mas ó, veja. Ele é mais lento, mas não veja isso como demérito. Não veja. O que que é? A Specifix fazia um chip mais econômico, ele gasta menos energia. Tem um clock menor, porque você sabe que quanto mais você aumenta o clock, você tá aumentando a potência, né? A área do gráfico, você tá espremendo a área, quer dizer, né? O que que é potência, né? Então, aí, olha, você consegue ver a magnitude, né, do cara, ó. Veja que, comparando aqui, esse cara gasta 200 milissegundos a mais. E lá naquele vídeo, rapaz, acho que faz uns dois anos que eu fiz esse vídeo, hein? Eu nem tô lembrando, mas até eu ouvi o Pedro ir na pele, eu falo, ah, eu acho que ele fica entre 8266 e 8262, fica, fica. Fica, olha só. Aqui, tomando como base, tomando como uma espécie de referência o Arduino Uno, tá? Aqui, ó, o Arduino Uno gasta 4.920 milissegundos para fazer todo esse trabalho. Então, o C3, ele é 13.1 vezes mais rápido que o Arduino Uno. Esse espécie aqui, eu já tinha calculado isso lá no passado, ele é 60 vezes mais rápido que o Arduino Uno. Por quê? Porque o cara tem dois núcleos, eu tenho que considerar que eu tô executando a tarefa simultânea no talo. Que dá pra fazer isso, você sabe que dá. Você joga uma task pro núcleo, joga outra task e o cara fica lá, entendeu? Rodando realmente simultâneo. Então, é uma diferença de performance grande é, você veja aqui, que ele, vai, vamos pensar assim, vamos tomar como base aqui o ESP8266, né? O ESP8266, ele, ele é, olha, ele é 6.83 vezes, né? Ou seja, se você calcular aqui, o C3, ele vai dar, ele vai dar mais que o dobro de velocidade do 8266. Mais que o dobro, ok? Então, e assim, com muito mais periférico, com muito mais recurso, né? Com AD de 12 bits. Não tem muito AD, mas você já tem dois já, né? Então, ele é um chip, né? Quer dizer, ele é uma categoria, veja, ficou mesmo entre o 8266 e o 8266, né? Tá ali. Então, ele tá aqui no meio, ó. Ele tá aqui no meio, a barrinha dele viria mais ou menos até aqui, assim, né? Tá certo? É porque aqui tá dando o 10.21, é, viria mais ou menos até aqui a barrinha. Não tá ruim, não, ó. Ganha do STM32 Maple Mini, ganha do BluePill, do STM32 BluePill, ganha. Ganha do Arduino Mega, ganha do... Cadê o Dui aqui, ó? Ganha do Arduino Dui. Pô, Arduino Dui é ARM, mas é pérdida, esse cara, entendeu? E é legal, foi... Ó, então, sim, entendeu? Fiz uma comparação, né? De novo, não é uma comparação feita em laboratório, entendeu? Não é. É uma comparação aqui que até fala assim, ó, vamos pegar e vamos tentar fazer aqui algo que deu uma noção de magnitude de processamento, né? Pessoal, eu agradeço bastante. Se você ficou até aqui, escreve aí embaixo. Ah, Fernanda, eu fiquei até agora aqui no seu vídeo. Faz o favor de mandar, de você compartilhar com seus amigos. Além de você deixar um comentário, participe com o seu amigo. Se não se inscreveu, se inscreva. Dê o joinha. E aqui, ó, é importante você se cadastrar no meu blog, tá? Tá certo? Gente, agora é tarde da noite, eu já tô ficando cansado, tenho que encerrar esse vídeo. Até gostaria que tivesse mais assuntos que eu fico falando. E eu, quando fico falando, né, eu não falo mais com a câmera, que eu sei que vocês estão aí do lado. Eu conheço a carlinha do monte de vocês, né? Conheço vários por nome, né? Graças a Deus, tenho aqui alguma memória, né? Mas vou ficando por aqui hoje. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.